Olá, bom dia, meus amigos. Estou chegando mais uma vez aqui para fazer um vídeo para vocês. Hoje eu vou mostrar as plantas que eu fiz poda e o jeito que elas estão, de lindeza. Olha o tamanho do caldeque dessas plantas, olha, olha, olha aí o jeito, todas, quase do mesmo jeito, só não é do mesmo jeitinho porque nunca vem um caldeque igual, sempre tem uma diferença da outra. Mais uma copa. Essa aqui tinha quatro galhos, agora tem, deixa eu ver, três, 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 nove, tem doze galhos. Olha essa daqui, é uma flor vermelha, drobada, olha o jeito dela, tanto de galho, já está vindo botões. Essa outra aqui, tamanho do caldeque, não está muito exposta porque agora no verão queima e eu boto substrato cobrindo as raízes. Mas se deixar elas, mas tirar mais um pouco de substrato, aqui tem caldeque lindo. Olha o tamanho, olha o jeito, olha aqui essa outra, está bem, está tudo abotoada. Olha essa daqui de cima, olha aí o jeito. Olha o tamanho da copa, já agindo botões também. E assim é o jardim todo, eu não posso fazer um tum, porque eu estou só e tenho que me ver levando a cadeira, que eu sou cadeirante. Mas quando meu neto chegar, eu vou fazer um tum pela aqui, que eu vou mostrar a vocês. Eu acho que vocês estão vendo aí a pintura que eu fiz no muro, pintei, mandei o rapaz pintar, está tudo pintado. Olha aqui a cerâmica que eu botei, que eu disse que ia mostrar para vocês, que era só no cimento. E aí ia juntar muito lodo, e aí ficava ruim de limpar. E agora está toda na cerâmica, tudo, para cá, o muro. Olha as minhas duas eufóbias aqui, lindas, estão muito bonitas. Olha o muro, todo pintadinho. O jeito das minhas bancadas, são assim. É uma aqui embaixo, larga, e em cima outra mais estreita, que é para a água das de cima não cair nas de baixo, que não pode cair em cima dos botões. E assim eu fiz no quintal todo, está todo de piso novo. Está uma lindeza, e agora é bom para mim andar e para limpar. Está lindo demais. Eu vou fazer um tum no quintal todo para vocês verem, viu? Só estava mostrando essas lindezas para vocês, que elas estão muito lindas, tudo de copa grande, e todas, os caldeques são tudo bonitos. Olha, minhas amigas, essas, essas, esses barbantes aqui que eu boto, é para quando eu mudar elas, como eu mudei, a gente amarra, para ela ficar firme, para não ficar se balançando. Porque se ela ficar pendendo para um lado e para o outro, demora muito para enraizar. Aí, em todas, em todas, eu boto assim. Porque é para ela se afirmar. Aí já estão tudo afirmada. Eu só não botei nessa daqui, porque essa aqui tem um caldequizão bem achatado, grosso. Aí não precisou botar. Pois é. O vídeo de hoje era esse. Eu quero só que vocês tenham entendido e deixem seus comentários. E vocês têm que participar de todos os vídeos. É só deixar um joinha. Quem não é inscrito, se inscrever no meu canal. E eu não sei por que que aqui não está. Deixa eu ver. Não sei por que que está desse jeito aqui. Os minutos. não está aumentando. Pois é. Isso aqui é é uns pés de lamanda amarela. Teu muito. Estavam para morrer. Porque eu não estava cuidando. Estava lá no outro jardim. Aí eu trouxe para cá aguando. Todo dia é o jeito que não já estão. Estão lindos. Estão as lindezas. Aqui é um pé de é uma planta chamada buquê de noivo que entende por buquê de noivo. O pessoal chama o nome popular. Mas só que o nome dela é jarmin do caribe. Bota uma flor muito bonita. Fica acima do muro. Toda alvinha que a gente enxerga de longe os buquês. É uma beleza. Esse daqui é um jasmin limão que é bem perfumado. Aí essas plantas grandes que estão aqui no vaso eu estou só cultivando elas aqui mas vou levar tudo para chácara que a gente comprou em Esperantina. Aí eu vou mudando aos poucos para lá. Para cá tem muita lamanda amarela olha o tanto vou levar todas para lá as que eu não vender. Pé de goiaba também tem aqui pé de hibisco tudo é planta grande pé de primavera tenho também dois aí que eu comprei estão tudo aí nesse local aqui aí vou levar todos para lá Pois é meus amigos o vídeo era esse mas eu vou fazer um mostrando tudo quando meu neto chegar eu vou mostrar para vocês a experiência Obrigado.